Ah, seu brevente, não é porque as receitas que tu faz nenhuma presta, pererê, parará, não sei o que, pois rebola um pacote de arroz nos meus peitos, pra tu ver se eu não sei fazer. Ah, pega um papeiro, olha, enche d'água, e aí bota essa água no fogo, rapaz, aí frevendo, volta pro arroz, rebola um bocado desse arroz dentro da bacia, toda furada, e aí lava, meu amigo, esse bicho bem lavado. Ah, seu brevente, mas é porque arroz não pode lavar, porque senão coisa, os nutrientes tudinho. Rapaz, se eu for comer no lugar e eu souber que o arroz não foi lavado, porque eu nem destampo a panela. Depois desse bicho estar bem lavado, rebola uma murcha de sal em riba e deixa ele pra colar, esperando a água frever. De tempero, bastou dois dentes de alho, ó, descasca, e aí pisa. Vou enchar a década do meu ódio. E aí bota um farelinho de azeite dentro da panela pra poder coisar. Quando esse bicho estiver esquentado, rebola o ar e pachear. E aí mexe. Aí vem com a cubuca de arroz e rebola dentro. E aí mexe pra não apregar. E aí tem que ser toda a vida mexendo, que é pra poder esse bicho não ficar todinho na panela. Apregado. Terminou de mexer, vem aqui com o pateiro de água frevendo e rebola pro riba. Até cobrir o diacho do arroz. E aí, meu amigo, mexeu aqui mais um pouquinho aqui, ó. Procura a tampa da panela. E tampa. Mexa aí, secar. Aí viu que o bicho secou, mexe aqui uma derradeira vez. Pega uma paia de banana dessa aqui, ó. E aí, tora aqui. Tora aqui do outro lado. E aí, tira o miolo aqui, ó. Puxa, beca do meu abuso. E aí vem com essas paia de banana aqui, ó. Abaça aqui o arroz. E tampa. Aí aqui é só esperar. Alexa, marca pra mim aí 15 minutinhos de tempo. Tem que abaixar o fogo. Ó o cheiro. Ei, menino! O arroz de seu presente tá no jeito! Ó aí, menino, ó. Olha aí, menino. Deu até um pregadinho. Me diga agora aí que o arroz é a tua desculpa pra dizer que não sabe fazer um arroz. Mas, rapaz. Aprende que eu tô só vivo. Ah! Aprende que eu tô com o arroz é a tua desculpa pra dizer que não 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 é